É, eu quis só pra você saber Eu só te dou coração Ode no Jomeno, pode ir no Jomeno Canturão vezes, n MVP, graduating O Barece Coração A tomar comida importa, aconhe Eu acho, eu nem tinei-me Se você me ama, Bordia, dá Só pra você saber Eu até tenho coração É tôtiana com ação Tá longe em tudo, Anday Cuidado em tudo, Anays Ou pra você saber O que eu sentir Eu não fiz por nenhum avanço de amor E eu não fiz por nenhum avanço de amor E eu não fiz por nenhum avanço de amor E eu não fiz por nenhum avanço de amor Agora a humilhação de nosso campeão E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Onde eu lio, parei a dor E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Eu escutei uma dança de amor E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Onde eu lio, parei a dor E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Eu vou viver Eu lembrei de você, como eu lembrei de você E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Eu escutei uma dança de amor E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você, como eu lembrei de você Hoje eu mesmo tenho uma canção de amor Lembrei de você, como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembre-te em você, eu lembre-te em você E eu lembre-te em você Só, 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 sozinha E eu sou teu, só contigo com as torcinhas E foi o grande do Joris Mendes E eu lembre-te em você E eu não me lembre-te em você Eu não me lembre-te em você Sozinha, esquina louca, não vai ser que eu vou parar, não vou tirar em carreira Eu quero compromisso, eu quero só ficar Mas eu te amo, eu quero o que eu vou fazer Vai ficar só, só, ficar, quase não, não vai ser que eu vou parar Tá com o olhar, não vai ser que eu vou passar, não vai ficar sozinha Se eu não vou parar, não vai ser que eu vou parar, não vou tirar em carreira Porque eu compromisso, eu quero só ficar Mas eu te amo, eu quero te perder Vai ficar só, ficar, quase não, não vai ser que eu vou parar Vai ficar só, só, ficar, quase não, não vai ser que eu vou parar